Falou Rafael, valeu Rafael, eu fui estudando isso mais, filmou pra nada, agora eu vou voltar, vai Rafael Amado Tô com medo, tem que atrapalhar um pouco, cara Vou pegar mais um, vou pegar mais um Olha lá, rapaz, eu não parto, nem que me parto Olha lá, rapaz, eu não parto Olha lá Olha lá Opa, meu amigo Eu só gostaria de perguntar, por favor, se teria duas notas de 10 Se você trocar, que eu não tô com o dinheiro também Acredito que eu me lasquei? E eu deixei o dinheiro pra trás, e não ia ter também Valeu, obrigado Nossa, agora eu me lasquei duas vezes Nossa, moleque Vamos embora pra casa daquele noite, tá ligado? Desculpem aí o vento Eu tô sem a... sem o microfone, né? Eu já falei isso pra vocês Vamos por dentro aqui, que eu acho que é mais rápido, mano Ô, molequinha, ia pagar o negócio ali Esqueci o dinheiro, mano Eu moro lá longe, fi, é tipo outra cidade, ó E aí, vocês curtiram aí o... O rastinho lá com o cara esquisito lá, irmão O que nós achou O cara veio no pau, mano Ô, o Rafael não conseguiu filmar, mano Ô, eu fui na bota do cara Deitei, ó Deitei na bota e fui esquisito, moleque Perito total Ô, pelotos Nossa, mano Não tem buzina, nós grita, João Você tá maluco O cara me ouve, segunda vez Eu vou guardar essa bota, mano Toma no cu, mano O que que tá acontecendo? Deus, me guarda, Senhor, nesse dia Em nome do Senhor Jesus Eu te entrego a minha... O meu dia nas tuas mãos, meu Pai Que a minha diversão não seja a minha morte Um perigo Vou subir a minha rua ali Que eu curto, viu Minha rua Essa é a minha rua Minha quebrada Onde eu morava Se inscreva lá no canal do Thiago do Grau Oficial É o canal que tá bombando E peça sanduíche pra mim ganhar a entrega Lá na casa do sanduíche Quer dar um grau aí, cabelo? Eu tô ficando bom Senta aqui na garupa e põe a mochila Pra não arrastar a mochila Pra não é ganhar acesso Pra não é ganhar o dorme Tchau, tchau.